Olá, está no Albenius Minuto Política, primeira edição desta quinta-feira. O deputado federal Josias Gomes disse que reassume amanhã o comando da Secretaria de Relações Institucionais do governo baiano. Ele havia sido exonerado na segunda-feira para votar a denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara. O deputado federal baiano Lúcio Vieira Lima usou ontem as redes sociais para comemorar a liberação de R$ 328 mil para obras de drenagem em um município do interior da Bahia, justamente no dia em que os deputados federais votaram a denúncia contra o presidente Michel Temer. E mais de 40% dos 263 deputados federais que votaram para livrar o presidente Michel Temer respondem a inquéritos ou são réus em ações penais na Corte. Um levantamento feito pelo UOL identificou que 111 parlamentares com alguma pendência na justiça votaram sim ao parecer do deputado Paulo Abiakl. O BNews Minuto Política fica por aqui. Essas e outras notícias você confere em bocaonews.com.br